Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Rafael Manicrest Mas antes de começar, eu tenho um desafio pra vocês Eu duvido você comentar a palavra secreta desse vídeo aqui em menos de 5 segundos E a palavra secreta é... Suco! Você tem 5 segundos a partir de agora pra comentar 5, 4, 3, 2, 1... Acabou o tempo! Quem conseguiu, eu vou deixar um coração O Vampirã, que tal a gente pular no trampolim? Nossa, é uma boa ideia, eu vou pular primeiro Tá, tá, mas olha, eu acho que a água tá um pouco gelada, cuidado, viu? Tá nada, tá mó calor, Rafael Que calor, que nada, olha só, já tá quase de madrugada Meu Deus, é verdade, tá bom, mas eu vou pular assim mesmo porque vai ser muito legal Tá, quero só ver então, quero só ver Eu vou pular bem alto, eu fico olhando Tá, quero ver, hein? Ai, ai, vamos ver se você consegue pular alto mesmo E agora, vai! Que pulo sem graça foi mó baixinho Ai, ai Eu fiz gracinha pra você, mas eu sei pular Não, 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 agora é minha vez de pular Sai pra lá, sai pra lá Não, fica aí Agora é minha vez, minha vez de pular Olha, vou te ensinar como que faz pra pular Aqui, vê, e... Ih, já sei, eu vou pular sentado Pular sentado? É, vou pular sentado Que ideia é essa, você não tá mais sentado, seu amor Melhor eu ir em pé mesmo, senão eu posso me machucar, né? Ai, ai Ai, ai, lá vou eu, hein? Lá vou eu, fica vendo Ai, caramba, nossa Eu caí sentado, olha Acho que eu aprendi, eu vou fazer agora Tá, vai lá, quero só ver se você vai conseguir fazer igual eu, hein? Um, dois, três, quatro, um, e... Ih, vai Ih, vai Ih, vai Ih, cara, você conseguiu Ai, ai Você me ensinou direitinho Mas o meu pulo foi melhor, Vampira Claro que não O meu foi muito mais bonito Claro que sim Eu pulei bem... Eu pulei bem mais alto que você Ai, ai, Vampira, eu tô começando a ficar com frio Acho que eu vou lá dentro da casa pra poder colocar a minha roupa Porque eu tô com muito frio aqui nessa festa Tá bom, eu também vou Vamos lá, viu? Vamos lá Nossa, essa mansão aqui é tão grande Essa mansão da policial Que eu até me perco pra entrar aqui Nossa, é verdade Caramba Você sabe onde é o banheiro dessa mansão? Eu não faço ideia Vamos procurar Eu acho que aqui não é, né? Aqui é a cozinha, deve ser lá em cima É, vamos subir lá pra ver se é lá Tomara que não tenha ninguém no banheiro também Nossa, essa festa aqui tá o dia todo Ficou até de madrugada, vampira Eu já tô ficando e cansado de ficar aqui Eu acho que a policial tá aqui no banheiro fazendo cocô Não, não tá aqui não Olha, o vaso não tem ninguém Ai, ai, viu? Eu sei, tô brincando, rapaz Eu vou colocar aqui minha roupa Fica aí, viu? Fica aí Vou te espiar daqui do vidro Que vai me espiar nada? Sai pra lá Fica aí, fica aí Deixa eu colocar aqui a minha roupa Pera aí, pera aí Vampira, o que você tá fazendo aqui? Sai pra lá, viu? Sai pra lá Ai, ai, viu? Vai ficar Vou te esperar aqui, tá bom? Tá bom, tá bom Nossa, eu vou até pegar e usar aqui o banheiro um pouco Nossa, tem uma banheira aqui, ó Pronto, já coloquei minha roupa Vem ver Que isso, vampira? O que você tá fazendo? Ai, ai, que horror O que você tá fazendo aí? Tô te trolando Eu não tô fazendo nada O que? Me trola Ih, que cheiro é esse? Ai, ai, eu vou sair daqui Não tem cheiro Olha aqui, tá limpinho Não, não, eu vou sair daqui Nossa, caramba Que cheiro ruim Para, rapaz, eu não tenho nada de cheiro ruim Para de ser ruim Ai, tá bom, viu? Tá bom Se você diz Nossa, vampira Eu tô começando a ficar cansado, viu? Nossa, verdade Você quer ir pra casa? Eu acho melhor Já tá muito tarde A gente passou o dia inteiro aqui na festa na piscina Sim, que tal a gente ir lá pra minha casa? Pode ser, pode ser Boa ideia Vamos pra lá, então Então bora Ai, ai, a gente tem que só se despedir da policial, né? Isso, vamos lá falar com ela Ai, ai, a gente ficou tanto tempo aqui E eu acho que ela vai continuar na piscina Ela parece que não vai acabar essa festa cedo não, hein? Ela adora essas coisas aqui de piscina E os amigos, todo mundo junto É verdade É porque é aniversário dela também, né? Ai, ai, olha Tá ali as duas policiais, né? Ela trouxe até a irmã dela Ai, ai, deixa eu falar com ela Ô, policial, policial Olha, eu e a vampira já vamos embora, tá bom? Porque tá muito tarde E a gente já tá cansado, né, vampira? Isso mesmo, já Nós estamos muito cansados Isso, e eu tô ficando com sono já Então, policial, muito obrigado pela festa, viu? Tchau Ai, ai Vamos, vamos, vampira Vamos embora E... tá Eu vou passar lá na sua casa Pra te deixar lá E depois vou pra minha casa, tá bom? Tudo bem, convidado Ai, ainda bem que a gente veio de moto Senão a gente tem que ir Eu tenho que ir a pé pra casa Nossa, ia ser muito ruim Ai, vem, vampira Sobe aí na minha moto Mas espera, eu preciso fazer uma coisa hoje Que coisa? Me espera, me espera Ai, ai, viu Vai ser rápido Vai ser rápido Enrolação, ai, tá bom, tá bom Não é enrolação não, menino Fica tranquilo Ai, ai, tá bom, tá bom Agora vamos Nossa Vamos lá Tá, tá Que tal a gente ir por essa rua aqui de trás Que chega mais perto da sua casa Eu não tô afim de dar voltas na cidade, não Vamos por aqui mesmo Ai, ai, viu? Vamos pegar o trajeto mais curto, né? A gente já tá todo cansado É o da ponte aqui, ó Que sai logo na delegacia Isso, isso Aí, ó, já chegamos Nossa, tem até um carro de polícia aqui Deixa eu botar aqui a minha moto Caramba, por que tem um carro de polícia na minha frente? Não sei também Nossa Ah, tá na frente da delegacia Achei que era aqui em casa Ô, vampira A porta da sua casa ficou aberta Acho que você esqueceu, né? Eu não Você que abriu agora, não foi? Não, eu acho que você esqueceu aberta, vampira Será que alguém invadiu a minha casa? Vamos dar uma olhada, vamos dar uma olhada Nossa Deve ter sido esses esqueletos aqui, ó Essas almas, esses que você fica guardando em casa É, esses esqueletos Nós estamos aqui na minha casa, tá maluco? Ai, ai, deixa eu fechar essa porta aqui Deve ser, porque você nunca tira esses esqueletos daqui Ah, não é não, bobinho Não tem ninguém aqui, não Ainda bem, eu fiquei com um pouco de medo E um pouco de medo quando eu venho aqui nessa sua casa Essa casa que parece que é uma casa do Frankenstein, vampira Você tem que limpar logo isso O Frankenstein? Meu Deus, Rafael Não tem nada a ver Claro que tem Cadê você? Tô aqui, ó Ô, vampira Então, olha, eu acho que eu já vou embora, tá bom? Porque Ai, ai, eu tô ficando com muito sono Não, não, eu precisei agora não, Rafael Vamos conversar um pouco Ai, mas eu tô com muito sono Tô muito cansado, vampira Tem relógio aqui pra mim ver que horas são? Não sei Procura aí na minha casa Acho que não tem não Ai, ai, viu? Tá, eu já quero ir embora Já tá muito tarde, vampira Mas escuta A gente pode conversar Você tá com fome? Não, não tô com muita fome, não Aquele bolo e aqueles salgadinhos que a gente comeu Eu poderia fazer uma sopa de coelho Não, eu não gosto de sopa de coelho, não Peraí, ô, vampira Esse bichinho laranja aqui é um passarinho? Sim, é um passarinho Ai, não, não E aquele outro ali atrás é o que? É um... É uma galinha Ai, não, é um frango Ai, caramba Não, vou pegar Você não come galinha, Rafael? Não, não, não Deixa quieto Eu vou embora É um frango aquilo ali Eu quero ir embora Que eu já tô cansado e com sono, tá bom? É, o que? Embora o que? Fica quieto Eu vou lá fechar a porta Eu não vou deixar você embora Por que você vai fechar a porta? Já tá fechada Eu vou trancar agora Ai, ai Trancar Deixa eu trancar Ah, não, não, não Opa Ah, você fez foi abrir a porta Não, vou fechar, vou fechar Ai, ai Opa, pera, o que você tá fazendo? Eu tô fechando a porta, Rafael Ai, ai, tá bom, viu? Tá bom Olha, mas deixa essa porta aberta Eu quero ir embora Essa porta tá com problema Você vai trancar ela Ela se desfaz e cai no chão Vai ter que levantar de novo Ah, tá Tendi Olha, eu tô morrendo de sono Quer saber? Se você não quer deixar eu ir embora Eu vou dormir aqui no seu sofá Isso sim, tá bom? Tá bom, pode dormir aí Eu vou subir lá pro quarto Tchau Ai, ai, tá bom Tchau, vampira Boa noite Boa noite Essa vampira maluca Não quer deixar eu ir Eu vou dormir aqui mesmo Vamos lá Tá olhando ele Todo bonitinho Dormindo Olha que bonitinho Dá vontade de dar um beijinho O que você vai fazer? Ai, 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 o que que tá acontecendo, vampira? Oi Nada Não tá acontecendo Nada Ai, eu tive a impressão que você tava fazendo alguma coisa comigo E esse sangue aqui? Por acaso você fez alguma coisa comigo? Sim Eu tirei de você o seu sangue É Como? Mentira, mentira Pode voltar a dormir Tá, 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 tá bom Tá bom Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Ai, ai, viu Que maluquice é essa? Eu vou morder ele pra ele virar meu namorado Deixa eu ir lá bem pertinho dele Ai, ai, ai Que dor, que dor Ai, ai, meu pescoço Ai, ai Que bombeiro O que você fez? Ai, ai Tá doendo muito meu pescoço Tá doendo? É O que que você fez? Ai, parece que É a transformação É só esperar agora Como assim transformação? Eu te mordi Pra você virar meu namorado vampiro Virar vampiro? Não, não, não Vampiro Não é possível que você fez isso Não, eu não quero virar vampiro Para com isso Mas eu já te mordi Não, não, não Vou tomar banho Vou tomar banho Não é possível Vou ter que lavar isso Não, adianta Claro que adianta Ai, cadê? Vampira Na sua casa não tem nem chuveiro Ai, você não toma banho Ai, não Quer saber Eu vou Eu tomo banho no rio Quem toma banho no rio Que nada Quer saber, vampira Eu vou embora Não acredito que você me mordeu É melhor você ficar quietinho Porque senão Você vai virar vampiro na rua O que? Que virar vampiro na rua? Ai, ai Não, não é possível Ainda tá de noite Vampira Eu vou embora Eu vou embora Eu não acredito que você fez Essa maluquice comigo E você não pode sair mais do sol, viu? Você é um vampiro O que? Não, não Não é possível Não, você vai queimar e morrer Isso aqui deve ser um Deve ser um pesadelo Um sonho Deve estar sonhando Não, vai embora Volta aqui Volta aqui Não, não Sai pra lá Sai pra lá Não, não E agora é meu namorado vampiro Lembra? Namorado vampiro? Não, nada disso Nada disso Eu não vou namorar com você E muito menos virar vampiro Claro que vai Você já é E eu vou te encher de beijo Não, não, não Sai fora Sai fora vampiro Tchau Não, não Sai sua maluca Tchau 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 Tchau